Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu vivia em um mundo de pecados Deus maravilhoso, Deus lindo, Deus poderoso, quarta-feira Bom dia, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, a sua casa, a sua saúde Deus abençoe em nome de Jesus, Deus abençoe você, minha pretinha linda Abençoe nós, em nome de Jesus, abençoe a sua casa, a nossa casa E por onde você passar, seja abençoado nesse dia E a paz de seu, meu amor, a paz de seu, meu pastor A paz de seu, essa família linda, família pão da vida E as nossas ovelhinhas, quarta-feira abençoada Quarta-feira, profeta, então profetize Profetize aquilo que você realmente sabe que você vai receber E tem um Deus que vai lhe responder Então profetize na sua casa, no seu trabalho, por onde você passar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós estamos essa semana falando sobre atos Atitudes que nós temos que desagradam o coração de Deus Ontem nós falamos sobre a inveja E hoje nós vamos falar sobre a discórdia A discórdia que causa confusão A discórdia que destrói a harmonia entre as pessoas Contendas, né? Contendas, vamos falar sobre isso Deus não é Deus de confusão E sim de paz, diz a palavra de Deus Quando a Bíblia fala sobre a discórdia Intrigas, desordem, confusão Quase sempre nos adverte Exatamente sobre os danos que essas práticas causam Na vida das pessoas e também na vida da igreja do Senhor Os filhos de Deus devem marcar a diferença Fazer a diferença no mundo Vivendo de forma orientada e de forma pacífica Amando até mesmo os seus inimigos E olha que por vezes A confusão era enviada da parte de Deus Para confundir e punir os seus inimigos Ou para corrigir o seu próprio povo Por causa da desobediência Pois é A discórdia é algo que quando nós praticamos Deus não se agrada nisso Nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus Nos alimentar Da maravilhosa, da poderosa, da saborosa palavra de Deus Baixei mais um Veja o que Deus falou em 1 Coríntios Capítulo 14, versículo 33 Ai, pastor Quase não diz Eita glória A pastora diz assim A negra fala assim Ela fala Amor, você andou com algum gago? Gaguejo Eu disse não Por quê? Porque você está gaguejando Quando a gente anda com gago, fica gaguejando Aleluia 1 Coríntios 14, 33 Pois Deus não é Deus de desordem Mas de paz Como em todas as congregações dos santos Que palavra Aleluia Deus não é Deus de confusão Deus é um Deus de paz Deus de paz Vamos ver o que está escrito no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 16 Pois onde há inveja e ambição Ambição egoísta Ai, confusão Aí tem confusão E toda espécie de males Toda espécie de males Nós lemos esse versículo Veja aqui Provérbios 6 De 16 a 19 Presta atenção Eita glória É desse jeito, viu? Há seis coisas que o Senhor odeia Sete coisas que Ele detesta Olhos altivos Língua mentirosa Mãos que derramam sangue inocente Coração que traça planos perversos Pés que se apressam para fazer o mal A testemunha falsa Que espalha mentiras E aquele que provoca discórdia entre irmãos É o que mais agrada ao Senhor A palavra está dizendo que Deus odeia Que Deus abomina Exatamente essas qualidades Essas práticas Essas atitudes, né? Romanos 16, 17 Recomendo, irmãos Que tomem cuidado Com aqueles que causam Divisões E ponham obstáculo Ao ensino Que vocês têm recebido Afastem-se Deles Prestou atenção? Aleluia Afastem-se deles Tem gente que gosta de ouvir É fofoca É discórdia É contenta Quer ouvir E Deus está dizendo Afastem-se deles Porque essas pessoas Estão sendo usadas Pelo inimigo E Deus diz o que na palavra? Resistir a ele Ao inimigo E ele fugirá de vós Então se alguém vem Para plantar discórdia No seu coração A Bíblia diz Afaste-se dele Para que? Para não ser contaminado Porque tem pessoas Que trazem realmente Veneno mortífero Galatas capítulo 5 De 19 a 21 Ora, as obras da carne São manifestas A imoralidade sexual Impureza E libertinagem Idolatria E feitiçaria Ódio A discórdia Ciumes Ira Egoísmo Dissensões Facções Inveja Embriaguez Orgias E coisas semelhantes Eu os advito Como antes Já os adverti Aquele que praticam Essas coisas Não herdarão O reino de Deus Você veja que Ontem a gente falou isso Nós lemos também A discórdia está entre Todas essas coisas Que são praticadas E todas O Senhor odeia Abomina E você veja Que aqui o apóstolo Paulo Escrevendo Inspirado pelo Espírito Santo Ele diz Eu já os adverti E advirto novamente Ele está dizendo Eu já chamei A atenção de vocês E chamo de novo Afastem-se dessas coisas Então Fofoqueiro Que planta discórdia Vá para lá Sai de perto de mim Que eu não quero ser contaminado Tiago capítulo 4 Versículo 11 Irmãos Não fale mal Uns dos outros Quem fala Contra o seu irmão Ou julga o seu irmão Fala Contra a lei E a julga Quando você julga a lei Não a está cumprindo Mas está agindo Como juiz Você está vendo Que Deus está dizendo Vocês não são juízes Vocês são servos E o servo Ele não questiona Ele não julga O servo é para servir Romanos 14 Versículo 1 Essa palavra é forte Aceito que é fraco na fé Sem discutir Assuntos Controvertidos Isso acontece muito Irmãos O que é Aceito fraco na fé É aquela pessoa Que ainda está no leitinho Está na mamadeira Está na mamadeira E às vezes Fica meio confusa Com relação às coisas Deus está dizendo Aceite ele Ajude ele a caminhar Não faça Controvérsias Não faça confusão Com ele Porque um crente Já experimentado Um crente Que já está no pirão Ele não tem que discutir Com quem está no leitinho Ele tem que ajudar Quem está no leitinho Para depois Eles também estarem No pirão É isso que a Bíblia Está dizendo Não crie Discorde com ele Não crie confusão Com ele Ajude a ele Veja Mateus 5 9 Bem-aventurados Os pacificadores Pois serão chamados Filhos de Deus Você veja que a Bíblia Está dizendo que os filhos De Deus São aqueles que vão Contra a discórdia Eles são pacificadores Pacificador é aquele Que traz a paz É aquele que quando Alguém chega falando De contêndo Ele diz Meu irmão Pelo amor de Deus A gente é crente Nós somos filhos de Deus Não vamos praticar isso não Isso não tem nada a ver Com o nosso comportamento Nós somos de Deus Deus é amor E Deus não é confusão Galatas 5 22 e 23 Mas o fruto do Espírito É amor Alegria Paz Paciência Amabilidade A bondade Fidelidade Mansidão E domínio próprio Contra essas coisas Não há lei Que coisa linda Deus está dizendo Contra essas coisas Não há lei Se você tem Essas qualidades Essas virtudes Não há nada contra você Só a seu favor É isso que Deus está dizendo Mateus 5 44 Mas eu digo Ame os seus inimigos E ore por aqueles Que os perseguem Está vendo Deus dizendo Ame os seus inimigos E ore pelos seus perseguidores Olha como Deus Não quer contenda Não quer discórdia Não quer confusão Está me fazendo mal Vou orar por ele Eu não vou retribuir O mal com o mal Eu vou retribuir O mal com o bem Por quê? Porque eu tenho um Deus Na minha vida 1 Coríntios 14 40 Mas tudo deve ser feito Com decência e ordem Com decência e ordem Tudo deve ser feito Dentro dos preceitos De Deus Romanos 12 De 17 a 21 Não retribua ninguém Mal por mal Procure fazer o que é Correto aos olhos De todos Faça o possível Para viver em paz Com todos Amados Nunca procure vingar-se Mas deixe com Deus A ira Pois está escrito Minha é a vingança Eu retribuirei Diz o Senhor Ao contrário Se o seu inimigo tiver fome Dele de comer Se tiver sede Dele de beber Fazendo isso Você amontoará Brasas vivas Sobre a cabeça dele Não se deixe vencer Pelo mal Mas vença o mal Com o bem Vença o mal Com o bem Que palavra Abençoada Verdade Né pastor Ninguém nunca Pede por fazer o bem Exatamente Se alguém está te fazendo mal Se alguém está te fazendo mal A palavra está dizendo Vença esse mal Fazendo o bem Livro do profeta Zacarias Capítulo 14 Versículos 12 e 13 Esta é a praga Com o qual o Senhor Castigará Todas as nações Que lutarem Contra Jerusalém Sua carne Aprodecerá Enquanto estiverem Ainda em pé Seus olhos Aprodecerão Em suas órbitas E a sua língua Aprodecerá Em sua boca Naquele dia Grande confusão Causada pelo Senhor Dominará Essas nações Cada um Atacará O que estiver Ao seu lado Aqui Deus está dizendo Que Deus Vai castigar Com confusão Os inimigos de Israel Aleluias A gente tem visto isso acontecer Até nos dias atuais Verdade Deteriam o nome Capítulo 28 Versículo 20 O Senhor enviará Sobre vocês Maldições Confusão E repreensão Em tudo o que fizerem Até que vocês Sejam Destruídos E sofram Repina Repetindo a ruína Pelo mal Que praticaram Ao se Esquecerem Dele Você veja que Deus Está dizendo Que vai levar Ruína para quem? Para quem faz confusão Aleluia Irmãos Um comentário rápido E lembrando aos irmãos Que eu sinto muita dó De todas as crianças Aleluia De todas as famílias Que ficam desabrigadas Que são vítimas da guerra Mas por que que Israel Destruiu A faixa de Gaza Por que que Israel Está destruindo O Líbano Aleluia Porque eles querem Destruir Israel Isso nos mostra O que está escrito aqui Que Deus está falando Porque Deus Não vai deixar Que eles destruem Israel Pois Israel É o povo escolhido De Deus Mas eles Plantaram isso Isso nos lembra Sabe o que? Que qualquer pessoa Que planta discórdia Qualquer pessoa Que anda falando mal Dos outros Qualquer pessoa Que quer destruir Os outros Será destruída É isso que Deus Está dizendo Você vai colher Aquilo que você plantou Não tem como você Plantar banana E colher abacaxi Plantou banana Vai colher banana Isaías capítulo 19 Versículo 14 O Senhor derramou Dentro deles Um espírito Que os deixou Desorientados Eles levam O Egito A cambalear A cambalear Em tudo Quanto faz Como cambalear O bêbado Em volta Do seu vômito Está vendo? É a palavra de Deus Veja Deuteronome 2828 Olha aí O Senhor Os afligirá Com loucura Cegueira E confusão Mental Quem Deus Vai fazer isso? Com quem é inimigo De Israel? Quem foi inimigo De Israel Vai provar Da justiça De Deus Aleluia Isso é uma grande Verdade Quem planta Confusão Vai colher Confusão É isso que a palavra Está dizendo Quem fizer O que é Ilícito Errado Aos olhos De Deus Vai prestar Conta com Deus Deus é amor Sim, Deus é amor Mas Deus é fogo Consumidor E é justiça Isaías 45,7 Deus diz Eu formo a luz E crio as trevas Eu faço o bem E faço o mal Eu, Senhor Faço todas essas coisas Aleluia O bem para quem é bom E o mal para quem é mal É uma verdade Ninguém pode mudar isso Amém, meus amados Vamos orar agora E nesta oração Nós vamos pedir a Deus Que Ele continue Nos dando a paz Que Deus dê a paz A Israel Pai Aleluia No nome de Jesus Cristo Teu filho amado O príncipe da paz Aleluia Nós pedimos paz Para as nossas vidas Para as famílias Que fazem parte Da família Pão da vida Deus Ah, Pai querido Deus amado Aleluia Nós oramos pela paz Em Jerusalém Sim, meu Deus A cidade santa Que almeja a paz Deus A cidade santa Que almeja a paz Que busca a paz O povo de Israel O povo que é cristão Em todos os lugares do mundo Oram por Israel Por acreditar, meu Deus Meu Pai querido Que Israel precisa de paz Sim, meu Deus Que os inimigos de Israel Deus Entendam isso, Pai Que o Senhor Ama aquela terra Aleluia Ama aquele povo, Deus E que o Senhor Jamais os abandonará Eu concordo Que o Senhor Dará vitória Ao povo de Israel, Pai Sim, meu Deus Que eles saibam disso Aleluia Que o Senhor É com Israel E o Senhor Jamais desprezará Israel O teu povo escolhido Aleluia Deus leva a paz A Jerusalém Sim, meu Deus Leva a paz, Deus Aquele povo, Deus Que ama o teu nome Aquele povo, Deus Que ama, Deus O teu nome Sim, meu Deus Por isso, meu Pai querido Meu Deus amado Nós clamamos por Israel Sim, Deus Clamamos pelo teu povo O teu povo escolhido Nós amamos Israel Jerusalém Aleluia A terra santa Cidade santa Aleluia E pedimos a paz, Deus Sim, Deus A paz para todas as famílias Que estão conosco aqui Sim, Deus A paz para todos, Deus Que vive, meu Pai Faz assim Sabendo que tu és Deus poderoso Por isso, nós clamamos e pedimos Em nome de Jesus Cristo No poder do sangue precioso do Senhor Jesus Sim, Deus Visita, Deus, aquele povo Aleluia Visita aquele povo, Deus Visita os que estão, Senhor, desabrigados Aleluia Em Israel Na faixa de Gaza No Líbano Em todos os lugares onde há guerra Na Ucrânia Na Rússia Onde há guerra, meu Pai Visita, Pai Visita, Pai E abençoa com a tua paz A paz que excede todo entendimento Aleluia Abençoa, meu Deus Toda a família Pão da vida Abençoa, meu Deus Os nossos pastores e pastoras Obreiros e obreiras Abençoa, meu Pai querido Meu Deus amado Abençoa poderosamente Nossas moderadoras e moderadores Abençoa com grande poder e glória Todos que ajudam a tua obra Com dismos e ofertas Com votos e propósitos Atende as orações de todos Sim, Pai E os abençoa poderosamente No nome santo, Deus No nome poderoso Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo É isso que pedimos Que o Senhor Abençoe cada um Que deseja abençoar esta obra Em nome de Jesus Pelo sangue do teu Cordeiro Amém Amém Amém, Paizinho querido Deus amado Nosso coraçãozinho Cheio de amor por Jesus E por vocês Nosso abraço Cheio do Espírito Santo As nossas ovelhinhas amadas Olha que ovelhinhas Demais de bonitinha Essas aqui são as ovelhinhas Que a irmã Márcia E a irmã Ana Trouxeram da Suíça Ela tem um sininho Ela está no sininho Jesus está voltando Jesus está voltando Deus abençoe Beijo Maranata Ora vem Senhor Jesus Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Arranje mais inscritos Para o canal Amém 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 Continue conosco Vamos deixar aí Para você ver a distribuição De almoço Feito no último domingo Beijão Fica na paz A compaça A compaça Muito bem amados Nós estamos aqui A caminho da entrega Do almoço Dos nossos irmãozinhos Que vivem em situação de rua E aqui conosco Está a irmã Ana E a irmã Márcia Elas são de Lausanne Na França Bom dia Bom dia A paz do Senhor Dizimistas Dizimistas Ofertantes Desta obra Estão aqui Estão aqui conosco Desde ontem Uma alegria Vendo a casa do pai Participou do culto Na casa do pai ontem Uma benção Participou do almoço Hoje Uma alegria Hoje Ela viu a emoção De um interno Encontrando a sua esposa Seu filho Sua mãe Sua avó Cheio de emoções Nós estamos vivendo Muitas emoções Estão pedindo a Deus É coração Para aguentar Tanta emoção É Porque não é bom Não Tem que ter coração Para aguentar Essas emoções Vocês não perguntaram A mim Esse boné De onde vem? Da Suíça? É Boné Que elas trouxeram Para mim Da Suíça Boné confortável E eu fiquei Quando eu fui botar Na cabeça Fiquei logo preocupado Que eu não queria Entrar de jeito nenhum De quala Meu Deus do céu Será que eu vou ter Comprar um orelhão Para adaptar esse boné Mas era só regulagem Uma boné Eu também preocupado O boné não entrava Mas foi Foi uma questão só De Mas deu certo Glória a Deus Por fim Deu certo Chegamos aqui No primeiro ponto Para a glória de Deus Vamos orar Vamos orar Eu quero a declaração lá Viu Quando eu chegar lá Vamos fazer oração Vamos dar pro advogado Fazer oração Vem sim Vamos orar Vamos agradecer a Jesus Vamos fazer oração Pai no nome de Jesus Nós agradecemos Por este alimento Que chega para teus filhos E tuas filhas E pedimos Deus Que o Senhor continue Abençoando A todos que nos ajudam A fazer esta obra Pai Abençoa teus filhos Dando a eles Pai Libertação Paz e saúde Amém Palmas para ele Pode distribuir Pode distribuir Glória Glória Vão Trés A gente Igreja Vão Vão Tchau, tchau. Como é que está? Tudo bom? Tudo bom, meu querido. Como é que você está? Seu peixe. Abençoa teus filhos, pai. Todos que trabalham nesta obra. Abençoa as mãos que fazem, os dizimistas, os ofertantes. Estende a tua mão de poder sobre esta obra. E liberta teus filhinhos que vivem nas drogas. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. O diabo veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus morreu na cruz pra gente lhe servir. Ele é a salvação pra aquele que lhe seguiu. A droga escraviza, acaba com o cidadão. Mas já falei que Jesus, ele é a salvação. Ele mandou sua igreja cumprir a sua missão. Aos que são necessitados, que muita gente não vê, Jesus quer ver sua igreja a sua mão estender. Aquele que está precisando, a igreja tem que socorrer. Por isso, de uma obra eu quero te falar. Um projeto de Deus, ele mandou executar. Com um pastor corajoso, disposto a trabalhar. É um lugar onde perdidos, buscando a solução vai, Jesus Cristo faz a obra, as algemas do pecado caem. Esse lugar abençoado se chama Casa do Pai.